Pois é, pessoal, parece que a igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, ela está querendo definir Deus como gênero neutro. Olha que coisa, né? Será que isso é uma coisa boa, uma coisa ruim? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Migtal Casado, Gaiola das Cabeçudas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, aqui a proposta está sendo discutida na igreja anglicana. Vocês sabem, a igreja anglicana é a igreja da Inglaterra. Vocês sabem, historicamente, a Inglaterra sempre foi um país muito católico, até a época do rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII queria se separar da mulher dele, e o papa da época não quis deixar ele se separar da mulher dele, porque a mulher dele era da casa da Espanha, era uma princesa da casa real espanhola, e a Espanha tinha muito poder no Vaticano na época. Enfim, aí ele decidiu simplesmente declarar a independência da igreja lá na Inglaterra, isso foi na época da Revolução Protestante, então ele aproveitou, adotou o credo protestante. Então, é uma igreja protestante anglicana, só da Inglaterra, e o monarca lá, o rei da Inglaterra, é o chefe da igreja, é o, digamos, entre aspas, o papa da igreja anglicana. Enfim, então é uma igreja meio com as suas particularidades. E daí, contra a discriminação e o sexismo, a igreja anglicana considera usar pronomes neutros para se referir a Deus. As lideranças religiosas locais devem lançar uma proposta sobre linguagem neutra cristianismo, conforme o The Telegraph na terça-feira 7. A ideia preliminar é que em cada culto Deus não seja mais chamado de Ele ou Nosso Pai. Embora não haja termos substitutos ainda definidos, os bispos congitam até mesmo usar pronomes femininos para se referir à divindade cristã. Isso é um problema, porque, olha só, eu não sou uma pessoa muito religiosa não, tá gente? Eu sei alguma coisa, eu cresci num lar católico, mas eu não tenho um apego muito grande à religião, não me considero um ateu. Mas eu entendo que, na verdade, Deus é uma tríade, né? Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo meio que não parece ter gênero mesmo, né? Mas como é que você vai fazer com o Pai, o Filho? Então, como é que você vai dizer que Jesus também era gênero neutro, é isso? Assim, não sei, me parece uma proposta bastante complicada em termos de coisas. Agora, eu não sei, os protestantes também têm esse negócio de tríade, da Santíssima Trindade, ou não têm? Depois alguém me esclarece aí nos comentários, porque eu fiquei curioso com essa história. Enfim, parece que os conservadores lá não estão gostando disso, estão achando que é algo que é contra a religião. E, assim, o problema que eu vejo é isso. Porque, em tese, embora Deus realmente possa alegar que é uma entidade que ninguém nunca viu, você tem o Filho dele, o Jesus Cristo, que, em tese, para as igrejas cristãs, ele viveu na Terra. Foi um homem, né? Pelo menos até onde consta a história, né? Não sei que eles vão reescrever a Bíblia toda ali para dizer que não, que ele era gênero neutro também, e coisa e tal, era gêner fluide, ou alguma coisa. Não dá ideia. Caramba, eu estou dando ideia para esse pessoal, bicho. Não pode dar ideia. Enfim, estão querendo mudar isso daí, né? Eu não sei porque o pessoal ficou chateado, porque, assim, o que eu vejo... Vejo, olha só, isso é uma visão minha, tá? De novo, eu não sou religioso, eu não sei como é que os religiosos pensam disso, mas a minha visão é a seguinte, você tem duas coisas muito diferentes. Uma coisa é o que você acredita, que está internamente em você, que você acredita naquela coisa, e outra coisa é a igreja em termos de um prédio, né? Com paredes e uma pessoa falando, e uns livros e coisa e tal. Eu acho que é muito importante o que você pensa na sua cabeça. Se você acredita, se você leva a sério os mandamentos da igreja, o importante é o que está na sua cabeça. O que está o padre falando, as paredes da igreja, os bancos, a coisa toda ali, é menos importante, assim. Então, eu não sei porque alguém se sentiria ofendido com isso. É aquilo que eu falo sempre. Ninguém precisa se ofender com nada, você só se ofende se você quiser. Então, por exemplo, imagina nesse caso. Vamos supor que realmente eles vão adiante e definam que a Bíblia agora deve usar Deus no feminino, né? Então, você sabe que o seu Deus na sua cabeça é da forma que você imagina, mas você não precisa se sentir ofendido. É só as pessoas falando isso. Isso não muda a ideia que você tem de Deus, né? Mas, de novo, o que me preocupa nessa história é isso. Porque ele fala aqui, ó, que o uso do pronome masculino para Deus não deve ser entendido como implicando que Deus é masculino. Isso é uma heresia. Deus não é sexuado, ao contrário da humanidade. Exato. Mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, esteve na Terra e na forma de um homem. Então, eu não sei como é que eles vão resolver esse problema, porque, do meu entendimento, é a Santíssima Trindade. Deus, na verdade, é tudo ali, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu, sinceramente, não sei como é que eles vão resolver esse problema, né? Diz que os fiéis estão chocados e prometeram reação e coisa e tal. E, bom, a sugestão é fundar a Igreja Anglicana Linha, né? Cria uma segunda igreja anglicana que o pessoal decide isso daí. Eu acho que é perfeitamente razoável. De novo, é o que eu falo. O importante é o que está na sua cabeça. A igreja, enquanto um prédio, com uma pessoa falando, um monte de banco e coisas escritas e coisa e tal, não é tão importante quanto a fé verdadeira. Aquela coisa que você tem na sua cabeça, na sua religião, né? Enfim, vai causar confusão isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo